Olá, saudações, sejam bem-vindos a esse curso de Internet Marketing para Marketing Multinível. Nessa fase do curso é o treinamento da Mente Mestre, do Mastermind, e eu vou mostrar para vocês o primeiro passo do poder, de como transformar a derrota em vitória em seu negócio de Marketing Multinível. Como você sabe, as pessoas confiam em uma pessoa, em um indivíduo que age, e admitem naturalmente que ele sabe o que realmente está fazendo. Então, as pessoas por natureza, elas tendem a confiar em uma pessoa que age, que tem uma atitude e que age em benefício do sucesso. Então, o primeiro quesito essencial e excepcional para se ter sucesso através da Internet é o fator ação. Qualquer negócio, seja a Internet, do Marketing Multinível, a ação está em primeiro lugar. Eu jamais soube, você soube de alguém que tenha sido parabenizado, por exemplo, e louvado porque não se mexeu, ou alguém que esperou que as coisas acontecessem, e alguém chegou e cumprimentou essa pessoa? Muito difícil, né? Resumindo-se, habitue-se a agir. As pessoas confiam no indivíduo que age, e admitem naturalmente que ele sabe o que está fazendo. Então, isso aqui é por natureza, as pessoas estão programadas biologicamente a acreditar, e naturalmente nas pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, isso é muito importante. Põe em prática as seguintes normas capitais. Habitue-se a agir. Seja um ativista, seja um realizador, seja alguém que faz, não um indivíduo que apenas se nega a realizar. Então, isso é muito importante, é não fugir das suas responsabilidades, e ser uma pessoa que faz, uma pessoa que age. Não espere que as condições sejam perfeitas. Está aí uma coisa que acontece muito, as pessoas esperam até que as condições sejam perfeitas, tudo esteja bem, para fazer alguma coisa. E lembre-se, elas jamais serão. Sempre vai existir obstáculos, sempre vai existir dificuldades no futuro. Então, a dica é resolver as dificuldades à medida que elas forem surgindo. Lembre-se de que o sucesso não é feito apenas de ideias. As ideias só têm valor quando são postas realmente em execução. Use a ação para combater o seu medo e adquirir confiança. Faça o que você teme, e o medo desaparecerá. Você já experimentou alguma vez, já notou que quando você tem medo de alguma coisa, você tende a prorrogar a ação daquela determinada coisa? E quando você faz, você descobre que aquele medo, na verdade, não existia, era uma coisa da sua mente. Então, aqui, se você... A única forma de se combater o medo e adquirir confiança é fazendo, é executando aquilo que você tem medo. Experimente e veja. Põe em funcionamento, automaticamente, seu motor mental. Não espere que seu espírito movimente você. Haja e trabalhe. E movimenta o seu espírito. Então, quando você vibra, todo o seu corpo acompanha. Então, o teu corpo vai funcionar à medida que o seu pensamento funciona e faz aquela ação, aquilo que você temia fazer, se concretizar e você vai ver que aquele medo vai desaparecer completamente. Pense em termos de agora. Nunca amanhã. Tem pessoas que prorrogam. Vai deixar pra amanhã, deixa pra amanhã, pra semana que vem, mais tarde. Em outros termos semelhantes. São geralmente sinônios de nunca. A palavra do fracasso. Seja do tipo de pessoa que diz, eu vou fazer já, eu vou fazer agora. Mesmo. Faça. Esteja pronto para se entregar ao seu trabalho. Não desperdice tempo, preparando-se para agir. Comece logo a agir. Pessoas que esperam as coisas acontecerem. Torne-se. Seja aquela pessoa que faça já. Tome a iniciativa. Seja um lançador. Apanhe a bola. E avance. Seja um voluntário. Mostre que você tem a capacidade e a ambição de fazer. E o poder lhe será dado. E daí, meu amigo, é só engrenar a marcha e seguir. Seu sucesso está chegando. Bom, espero que vocês tenham gostado deste curso. Este curso faz parte do Sistema Serviço em Casa.com E do curso Mastermind, Mente Mestra. Nos vemos no próximo curso. Sucesso a todos. Sucesso a todos.